E agora vamos falar de promoção, porque o VIP Social, juntamente com a Maluz Coffee, está oferecendo um kit completinho de aniversário com bolo, salgadinho, refrigerante. Tudo isso você pode concorrer, sabe como? Basta marcar um amigo que está de aniversário, um parente, um conhecido, enfim, quem você tiver na família ou por perto, você marca aqui nos comentários o nome da pessoa que já estará automaticamente participando. Lembrando que toda semana tem sorteio e a gente realiza esse sorteio na sexta-feira. Então corre lá, marca todo mundo, quem sabe um dos seus amigos ganhe e você não é convidado para a festa. Vamos saber quem fez aniversário no fim de semana e quem está completando idade nova nesta segunda-feira. Musiquinha feliz na tela. Quem fez aniversário no fim de semana foi a Cheyenne Amorim. Parabéns, Cheyenne, tudo de bom. O Edgar também esteve de aniversário, fim de semana. Parabéns. André também fez aniversário nesse fim de semana. Parabéns, André. A Morgana também esteve de aniversário. Parabéns, tudo de bom. A Catiane Dias também fez aniversário nesse fim de semana. O Mauro José Furtado também completou a idade nova. O Márcio Esteio também esteve de aniversário. Parabéns, tudo de bom. A Regina Machado esteve de aniversário. Parabéns, Regina. O Jonas Reis também fez aí, completou a idade nova no fim de semana. A Simone Gonçalves também esteve de aniversário. Gilberto Santos completou a idade nova no fim de semana também. A Samanta Correia também esteve de aniversário nesse fim de semana. E os aniversariantes de hoje, então, Maria Helena Martins. Parabéns, Maria Helena, tudo de bom. Que Deus te abençoe. E hoje também quem está de aniversário é a Carol Silva. Parabéns, tudo de bom pra você. A Kelly Matias também está completando a idade nova nessa segunda-feira. Parabéns, Kelly. Rafael Barbosa também está completando a idade nova e fazendo aniversário. Parabéns, tudo de bom. Tayane Reis também está de parabéns hoje. Tudo de bom, muitas felicidades. Tchau, tchau.